Cara, mas que ideia nós entrar em mina assim, do nada, sem comida nem nada, cê é louco? Ó lá, tem mais um baú, tem mais um baú aqui. Agora eu tenho comida, tenho coito e carniposa. Quando eu jogava antigamente, eu fazia armador, tudo que é tipo, encantava as coisas pra mim, entrar nas minas. Ó aqui tem semente de melancia. Trilho, ativador. Vamos ver lá pra cima, não quero mais morrer aqui. Vamos, agora eu quero ver achar a saída, tu lembra por onde eu passei? Siga meus bons. Já, agora já me localizei, meu. Tem um morcego te seguindo, eita, vou parir. Lembrou, amiguinho. Morcego de estimação. É, pô, eu vou cuidar dele pra ele virar um bate. Eu vou ser o Robin. Ah, naquele baú lá com o trilho eu encontrei quatro pão. Eita, pô, tem mais ferro aqui, mais ferro aqui. Vou abrir a janela aqui pra ver se é dia já. É dia, ó. Acho que sim. Deixa eu fazer mais um baú pra botar aqui. Vou botar um baú aqui. É, soca tudo aí. Ah, semente de melancia eu vou plantar. Não, minha carne. Não, minha carne. Não, minha carne. Tá ali, tá carne. Esse aqui é o bota lá. Ferro, não, ferro é o ferro. É, ferro. Esse é o bota lá. Eu vou pegar esse ferro, se tu não quer. Põe um armador de diamante e cavalo. É, tava lá dentro do baú. Um arco, eu tenho um arco. Tu tem flecha? Flecha, não. Não tem flecha. Não? Eu fiz uma camisa pra mim. Oh, aqui tá a armadura do Zago, pô. Eu já tenho de diamante, pô. Aí sim, olha só, né? Ele lutando pra conseguir um armador de ferro, ele já chega com a de diamante. Nossa, perdi a minha enxada. Carpeou demais? Não, não sei lá. Acho que quando eu morri eu perdi ela. Ah, não. Tá aqui a minha enxada. Achei. Deixa eu... Vamos plantar as melancias. Já cresceu algum trigo aí? Não, não sei o nada. Plantar a melancia é o que que é melhor perto d'água também? É. Cadê aqueles osso? Aqui. Podia botar uma porta aqui, né? Pra não ficar sempre quebrando. É, você faz na tua casa uma parede pra ficar sempre quebrando na hora que quer entrar em casa? Não, vai. Sério aqui. Vou jogar essa picareta fora. Aí, ó. Ficou aquele spawner de esqueleto. Dá pra conseguir XP pra encantar as coisas pra ficar mais forte. Eu não me lembro como faz flecha. Não lembra como é que faz flecha? Tem que ter pena, eu acho. Ah, tem que ter pena de galinha. Eu não achei nem uma galinha lá, né? Só achou as ovelhas. Tu foi pra lá de novo? Não, eu tô aqui num outro buraco que eu fiz aqui só pra ver se eu acho ferro. Um outro buraco. Achei cascaio. Ó, já nasceu uma melancia aqui. Hã? Já nasceu uma melancia aqui. Ó, um zumbi pegando fogo aqui. É, ele saiu muito cedo, né? É. Não tem ferro nos lugares altos? Tem. Eu acho que tem em qualquer lugar. Não achei nada. Que sorte. Ô, ah, que porcaria. Acabou. Consegui 11 trigos pra 3 tigres tristes. Tenho 6 pães agora. Tenho 3 fatias de melancia. Onde o senhor tá? Eu entrei num buraco na parede e não achei o outro lado da parede mais. Na parede? Onde é isso? Ali fora. Aqui perto. Saindo da casa pras direita ali, cê vai ver um buraco na parede que eu fiz e eu tô lá dentro. Onde é? Eu entrei dentro da montanha. Ah, viu, Maria? Por que tu fez isso? Eu tava procurando ferro, mas tu vê que eu tenho muita sorte. Eu quebrei a picareta e não achei. Tu quer atravessar? É, já tá voltando. É que eu quebrei a picareta. Vamos lá ver onde vai dar. Vem correndo e pulando várias vezes. Aí tu anda mais rápido. Se tu ficar aí eu não consigo quebrar. Só tem carvão aqui. Tu vai botando tocha? Eu vou. Oxe. Achou uma água que não escorre? Ah, é que ela já tá escorrendo pro outro lado. Deixa ela aí. Nossa, como é que tu achou rápido o outro lado da montanha? Se fosse eu ali, ia ficar o resto da vida ali, acho. É que tu já tava cavando, já cavou, hein? Olha o nado, bonitinho. O que tá fazendo aí, Dué? Procurando ferro ainda. Tem uma rabina aqui. Por que nós tínhamos que cavar? Nossa, quase que eu caí na pedra. Eu pulei na água e passei raspando na pedra. Olha, ali tá uma vila, Jean. Olha só. Vai abandonar essa casa. Lá nós vamos achar comida. Não, nós vamos lá roubar a vila. Eita, cuida. Muita karma nessa hora. A carinha, quando você tá perto assim, ela pode cair, né? Do nada. Ai. Ah, porra. Tá fazendo? Caco desgraçado. Gostei no caco que eu tô com espinho agora. Meu Deus, que menacinha. Entrou em luta corporal. Nossa. Quebra aí, Pat, também. Machado é melhor? É. Ah, é verdade. Com machado é melhor. Não esqueci. Tem uma ligeira. Tem que achar batata. Aqui é batata? Não, aqui é trigo. Aqui é batata? Não, aqui é trigo. Aqui é batata? Não, é trigo. Ah, aqui nós vamos encontrar cama. Aqui, ó. Já encontrei uma já. Pra mim. Só que em outras casinhas tu vai ter que ver. Aqui provavelmente vai ter, ó. Os feno. Aqui, ó. Tem? Ó, tem... Tem aldeão pequeno agora? Sim. Peraí. Vamos dormir. Eu arranquei a cama dele. Coitado. Bons sonhos. Peraí. Nossa, eu nasci fora da casa. O louco? Foi aldeãozinho. Ele ficou bravo que não estava aqui. Eu nasci fora da casa. Como é que tu fez? Dá a minha cama, seu cavalo. Não. Não. Isso fazia feno sem ter enfardadeira. É. Ó, aqui tem um mapa. Ah, mas tá em branco. Tá, então deixa quieto. Nós vamos usar. Nossa, as vilas também. Mas evoluídas que a última vez que eu joguei. Sim, ó. São mais bonitas. Ó, nós podíamos mudar pra cá. Já tem casa pronta? Vamos evitar a fadiga. Vou roubar uma casa. Tem uma... Já tem porquinho. Ah, ó a entrada da ravina. Embaixo da casa do aldeão ali. Do villard. É, ele que fez, hein? É. É, é um porco. Ó, legal. Não imagino matando. É um bioma feio que eu acho. E tem plantação dentro aqui da ravina. Eles vieram aqui mesmo plantar a coisa. Meu Deus. É o que eles sabem fazer de melhor. Vem a cara deles fazer isso. Eita. Preciso de uma crafting tablet. Ah, aquela lá eu esqueci em casa. Pronto, eu vou ter que quebrar um piso de uma casa do aldeão aqui. Pronto. Só que nós deixamos nosso baú lá, cheio de coisa, né? Até com a armadura do zago lá. É. Vem cá. Você quer pão? Eu tô achando ferro aqui. Tem um pack 9 pão. Ah, que vila, mas porcaria. Não tem quase nada. É porque metade da população morreu. Eles deixaram essa ravina aqui, a entrada dela ali. Os zumbis saíam pra lá. Tá faltando por causa. Tá na água. Tá na água. Dá pra ouvir. Até deixa eu ver um negócio desse mapa aqui que tem. City. Nossa. Olha, tem um templo do deserto pertinho aqui. Pra nós ir. Tem o quê? Um templo do deserto. Sabe o que é? Aham. Tem um por aqui perto. Pirâmide? É, isso aí. Ó, aqui tem uma outra ovelha. Tem duas ovelhas aqui. Então já dá a cenoura pra elas. Hum, eu dei a faca pra elas. Não, as facas, elas se matam daí. Pra elas se reproduzirem. Eu não tinha cenoura. Não ia adiantar muito. Eu acho que não é cenoura. Cenoura é pra porco também. Eu me perdi de casa. Onde que é? Ai, meu Deus do céu. Você tá procurando a casa ou a vila? A casa. Caí num buraco aqui. Quase me matei. É que eu não peguei aquele nosso túnel. Ah, ali já encontrei. Onde você tá? Eu tô aqui na vila. Ah, vem pra casa. Vamos lá ver o que que tem de pão. Tem que guardar as coordenadas aqui da casa também. Se nós não conseguimos voltar. Nossa, que você tá com uma cara de... Dá susto nos outros. Tá, por quê? Tá me chamando de feio. Quer ferro? Não, eu queria madeira. Tem que dele. Tu tem? Madeira, tem. Pera aí, eu vou pegar aqui essa árvore. Vou fazer uma por... Uma poeirta. Essa árvore que já tava me incomodando aqui. O que que o senhor tá construindo? É uma camiseta. Camiseta. Faltou só o capacete. Eita, tá ficando de noite. Tu trouxe tua cama? Sim, senhor. Do tia Carmen. Eita. Isso aqui não é minha cama. Pô, dá pra fazer um beliche. Pera aí, empresta aí tua cama. Tá, isso aí nós fazia na nossa série. Cadê a porta? Eita, mano, tu botou uma madeira aqui. É, eu coloquei a cama errada pra mim dormir. Aham. Aí, ó. Viu? Aí nós não fazia lá na nossa série. Essas coisas que nós fazia, entendeu? Deixa eu... Não, calma aí, ó. Tem que fazer assim, ó. Calma aí. Eita, aqui já sai da casa. Merda. Assim, ó. Aqui, 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 aqui. Aí, ó. Ah, com uma porta. Aham. Pronto. Quer lá ver o que tem no templo lá? E lá vai ter coisa boa. Já tô com fome de novo se as melancias sustentam. Aqui, ó. Tem sete pão. Tem trinta e seis melancias no baú. Melancia... Tu não pegou um monte de fardo? Fardo, sim. Dá pra fazer pão, né? Então, calma aí. Deixa eu ver como é que faz aqui. Pega o fardo, faz trigo, daí pega o... Ih, tem que ir na bancada de trabalho, coloca o trigo, pega o pão. E depois que você tem pão, aí você pega melancia e come melancia, porque pão... Com os milhares de pães tu fez... Trinta. Quer um? Só trinta? Não, tem um pack. Uma vez eu não aceitava colocar baú assim, perto um do outro. Agora aceito a atualização, né? Aí. Nossa, quanta pedra! Já me perdi, já. Eita. Ó, cadê minhas tochas? Perdeu? Ah, sei lá, perdi minhas tochas. Vamos lá. Eu tenho tochas. Opa, então leva aí. Ó os peixes lá. Vamos agora lá pra coordenada. Ó aqui, ó. Comida, Patinho. Ah, carne podre? Não gostei. Gostei, né? Tá ranço. Vai conseguir pular aí? Ou não arriscou a pular? Eu tinha uns pulos ali atrás que eu passei na beira da mão. Eu tinha uma morte. Agora eu fiquei com medo. Onde que tá essa porcaria? F3 é um. Ai, bem mais pra frente. Aí, bem mais pra frente. F3 é um. Aí, não. Chegou. Não, isso. É esses pulos que eu dei antes. Mas foi na pedra. Passei raspando de morrer. Aqui foi na areia. Tava mole. Cueio. Muitos coelhos. Depois tu vai saber voltar? Sim. Porque tu não vai saber? Eu não. Tô indo sem rumo. Ah, tá lá. Acho que é aquilo lá. Ai, deixa eu ver. Não, não é. Era um bo... Nossa. Eu pensei que a torre do negócio era esse bloco aqui. Olha lá, tem cavalo. Ué, o que é aquilo ali? O pior. O que é isso? É um portal pro ladder. Ó, tem um baú. Baú, ó. Tem mais armazenamento. Mais espada. Machado de ouro. Fortuna doido. Ah, pode ficar com essa espada aí. Silex. Olha. Olha esse aqui. Bola de fogo. Isso aí é bola de fogo, né? Ué, como que atira essa porcaria? Sempre dava pra atirar. O que é isso? É, não vai ver, não. Tá... Não quer isso. Vamos levar tudo embora, né? Já que eu não tenho bota, eu vou botar essa de ouro aqui. Sim, o portal do Nether. Mas não entra no Nether? É, que ele não tá completo, né? E o que é esse bloco mais roxão aqui? O outro é obsidiana, né? Acho que essa obsidiana chorona é o nome. Nossa, eu nem sabia que existia essas coisas também. Não me pergunte por quê. Cadê o F3? Já achei, já achei. Achou? Ah, então tá bom. Sem o F3, nem nada. Nossa, lá na casa do chapéu. Ai, cai no buraco. Sabe o que? Pulando vai mais rápido. No farm, não. Não, aqui sim. Mas eu vi. Nossa, é uma vila aqui. Com um templo. Meu Deus, tem tudo aqui. Não, não é um templo aqui, pô. É uma vila aqui. Ei, travou. Hã? Travou? Travou? Acho que nós andou tanto que achou a vila. É, nós passamos do templo. Que tipo? Agora que eu vi. Olha ali, quem tá ali? É um gato? Sim, não sabia. E eles correm da gente? Se tu tiver com um peixe na mão, daí não. Ah, então ele faz igual o meu gato da vida real. Aqui tem uma fornalha que derrete minério mais rápido. Tem outro tipo de fornalha? Nossa, mas esse jogo atualizou muito, hein? Achei que não tinha mais o que atualizar. Eles já estão prevendo uma nova atualização, mas não sei do quê. Os fardos é com a mão a mesma velocidade de tudo. Deixa eu ver se tem coisa nova aqui. Não, tem uma cama verde. Quer trocar tua vermelha por uma verde? E pior que eu não trouxe a cama. Você trouxe? Ah, não, nem eu. É bom pegar. Se ficar de noite, nós dormimos. Então já vou roubar, então. Que feijo. Ah, mas eles têm ovelha. Se eles quiserem, eles fazem outra. Tem uns porquinhos aí, ó. É. Bom que comida não vai mais faltar. Aqui tem duas camas verdes e um baú com vários pães e vários trigos. Aqui tem outro baú. Mais pão, mais trigo e um livro. Quer ler, Gil? Ah, deixa pra outro dia, né? Melhor. Essas torronas aqui. Olha isso aqui. Olha. Que louco. Nossa, aqui tá uma festa. Que gênero. E eles são diferentes em cada lugar, né? Uma vez era tudo igual. Uhum. Nossa, mais coisa. Jesus. Ixi. O que foi? Tem uma casa cheia de botão aqui, ó. Onde? Ah, não tem um buraco embaixo? Tipo, um bloco faltando? Não. Tá aí. Uma casa cheia de botão. Cheia de botão, tá certo? Tá... É em botão mesmo. Oh, achei uma esmeralda. E tá anoitecendo. Ixi, tenho que dormir. Olha onde eu tô. Olha pra cima. Nossa. Vamos dormir? Eu vou dormir aqui em cima hoje. Ih, eu não achei lugar pra colocar a cama. Vim parar aqui em cima também, no prédio do lado. Ah, na torre? É. Cadê? Ali. Ah, ali. Pelo jeito, você já passou por aqui. Já. Porque eu achei um baú sem nada. Nossa, quanto trigo. Maravilha. Comida infinita. Ih, hu. Eu tô quebrando trigo com uma cana de açúcar. Deixa eu ver o que tem aqui. E eu tô quebrando com pão. Pra o trigo saber o que ele vai virar. Ah, é? Tô passando em todas as casas pra ver se tem baú. Só dá pra ouvir. Nossa, os baú dessas casas só tem... Só tem trigo e... Cacto. É o que produz no deserto, né? Os recursos são poucos. Cenoura não adianta plantar quem não produz. Precisa bastante água. É. Eu tenho que voltar lá pra achar o templo, né? Lá, eu já achei ele. Siga os meus bons. Vamos matar pra trás? Então tem dois templos. Caralho, achamos outro do... Cana de açúcar. Quer? Serve algum? Pega aí. Dá pra fazer livro. Eu prefiro fazer açúcar. Porque cana de açúcar dá pra fazer papel. Pois é, né? Mas papel tinha que ser feito com as árvores. É. Ó, aqui tem vaca, tem muita coisa. Só que tu sabe que aqui tem que cuidar no palco aí no bloco do meio. Aí, tirei a... Bloco do meio. A placa de pressão. Se apertar na placa de pressão, vira explosão. Tem TNT. Eu vou até tirar já. Tem bola pra baixo? Sim. Dinos e mata? Não. Não. Nós duas armaduras, uma cela, pólvora, linha, mais osso, massa dourada, ouro, osso, linha. Não tem cavando aqui a parede. Eu também não tem. Não. Não vou usar bloco de trigo. Ai. Ué? Tu caiu aqui embaixo? Não, eu caí aqui fora. Tu piquei numa pedra. Por que que... Aí. Onde que sai desse troço aqui? Aqui. Tem um buraco. É, por ali que eu saio. Aí. Tem larva. Nossa, tem que... Larva? Tem que voltar pra pegar aquele outro templo lá que eu tinha previsto o primeiro. Primeiro, nós temos que voltar em diagonal. Diagonal, tipo, pra lá. Não, mas lá é a vila de novo. Mais pra trás da vila. Mas, calma aí. De lá que nós viemos? Daquele templo lá? É. Ai, caramba. Já ia voltar pro mesmo. Então, ia chegar lá. Ia me assustar. Falar assim, olha, alguém já passou por aqui. Ué? Tem outros players no mesmo mundo. Aqui, então. Portal bugado. É o portal que leva você para lugar nenhum. Vamos ver. Deita só ter rato essa porcaria ainda. Deve estar atrás de alguma montanha na casa ali. Segundo até os locais, era aqui. Não, tô indo só ao redor. F3. 158. Tem que ir mais pra lá. Nós estamos em 200. Ué. 168. E 152. Deve ser por aqui, doido? Oxi. É, é por aqui. Deixa eu olhar de novo aqui. Ó, 168X e Z152. Desert Templar. Mas será possível que vai estar embaixo do chão esse negócio? Vamos cavocar, então. Eita. E eu acho que embaixo do chão não tava mesmo enterrado. Não tava, porque eu cavoquei um buracão aqui e não achei nada. Do chão. Oxi, o que que tu fez aí, doido? Ué. Que loucura. Acho doido. Não, mas nós achamos uma. Tem que se contentar com aquela aqui. Essa não tava prevista. Quer em outra? Tem outra aqui por perto. Quer tentar ir lá? Então vamos. Mas vamos deixar pra ir no próximo episódio.